Chama, meu Deus! E aí! Olha a pegada gostosa! É bem que tchak! Bora a pegada no fonteiro! Olha o vaqueiro! Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já te esqueci Pois tu não me merece Mas o tempo passou Tô revertendo essa curvação E queimou duas colinas para o paredão Vou chegar e preparar essa curvação Vou se preparar que hoje à noite Eu volto o rolê, vou voltar pra gerar Você vai bater na sua hora, vai ligar Você vai bater na sua hora, vai ligar Vou se preparar que hoje à noite Eu volto o rolê, vou voltar pra gerar Você vai bater na sua hora, vai ligar Você vai bater na sua hora, prepara pra roçar E aí! Olha a pegada! Olha a pegada! Boa! O nome do gostoso forró é N.J. Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já me esqueci Tu não me merece Mas o tempo passou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farro para o paredão Eu cheguei pra parecer coração Pois se prepara que hoje à noite O rolê do doutor Pra gerar dizer vai Você vai bater na sua hora, vai ligar Você vai bater na sua hora, vai ligar Você vai bater na sua hora, vai ligar Devagarinho, vai! Pois se prepara que hoje à noite O rolê do doutor Pra gerar Você vai bater na sua hora, vai ligar Você vai bater na sua hora, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Se eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai bater na sua hora, vai ligar Você vai bater na sua hora, vai ligar Prepara pra arrochar Bola pegada gostosa Pergunto aqui Hala galera Chama. Música Música Um demais é só pegar